Conta d'água em Campinas vai aumentar de preço justamente porque os moradores fizeram a sua parte e economizaram água. Dona Mércia é uma daquelas pessoas que aderiram pra valer a economia de água. No período mais crítico da crise hídrica, instalou reservatórios por vários caminhos da casa e até foi parar na fisioterapia de tanto carregar baldes cheios. A conta baixou e ela passou a pagar o valor mínimo cobrado em Campinas, 50 reais. A gente faz essa economia porque realmente a gente fica preocupado com essa falta de água que não chove. Só que agora em agosto, Dona Mércia vai ter que pagar de novo mais caro pela água, mesmo sem aumentar o consumo. E tem mais gente reclamando. Muito ruim porque o salário não aumenta nesse tanto todo de porcentagem. E a gente fica defasado. Agora, precisamos saber por que desse aumento. Esse vai ser o segundo aumento na conta de água esse ano. E não é pra repor perdas com inflação ou fazer novos investimentos. O que mais revolta os moradores é que a conta vai subir justamente porque eles economizaram água. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não tem essa explicação, eu não aceito também. O presidente da Sanasa, a Sociedade de Água e Abastecimento da Cidade, explica o aumento de 27% nas contas de água só este ano. Houve uma redução do consumo e, consequentemente, o resultado do faturamento da empresa. É a necessidade da empresa manter-se cumprindo com os seus compromissos e os seus investimentos. A crise hídrica é uma realidade, mas não somos nós quem devemos pagar a conta. Alguém tem que buscar soluções e essa conta não pode ser jogada apenas por consumidor. Vou tentar explicar essa pegadinha. Como escasseou a água pedindo para economizar para que não se cobrasse mais pela água, porque afinal é um produto escasso. Como economizaram, a companhia de águas faturou menos e agora vai cobrar mais exatamente porque economizaram. É um círculo vicioso, incrível, inacreditável, absurdo. Imagina a raiva dos moradores, agora a empresa que pede para os consumidores fazerem economia tem que estar preparada também financeiramente para saber que vai ter um lucro menor nesse período. Surreal.